O dia de telefone só escolhe ser feliz Eu mesmo me interesso, mesmo apartamento, me entende e vejo a matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Eu mesmo me interesso, mesmo apartamento, me entende e vejo a matriz Eu mesmo me interesso, mesmo apartamento, me entende e vejo a matriz Eu mesmo me interesso, mesmo apartamento, me entende e vejo a matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Eu mesmo me interesso, mesmo apartamento, me entende e vejo a matriz Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Imagina a chuva de amor pra gente